Olá, bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado a você que nos prestigia assistindo, se inscrevendo, dando seu like aí, ajudando também para que essa mensagem, outras mensagens alcancem outros corações. Eu faço isso de coração, faço isso de modo que é para compartilhar. Tenho compartilhado muita coisa até do meu íntimo, como aquele vídeo, como lido com as perdas. Eu vejo que há muitas visualizações, então serve para abençoar vidas. Eu quero nessa hora falar sobre a família mais feliz do mundo, fechando o mês de maio. Hoje é dia 31 de maio, mês do lar, mês da família. Falar sobre a família mais feliz do mundo. O texto é Efésios capítulo 2, versículo 19. Vamos ler aqui, Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Isso aqui é o meio do século 21. Que coisa maravilhosa. Os crentes são assim, como que podemos dizer, são de casa, são familiares, são íntimos da família de Deus. Por isso, a família mais feliz do mundo é a família de Deus. Nós podemos participar como domésticos da casa de Deus. Este capítulo todo de Efésios, Efésios capítulo 2, fala da salvação pela graça. Relembra como Deus é rico e misericórdia pelo seu imenso amor com que nos amou, quando nós éramos ainda pecadores e ele nos ressuscitou com Jesus Cristo e nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo. Isso significa que nós participamos já nas regiões celestiais. Somos membros da família de Deus. E é a salvação pela graça, como diz no verso 8. Não vem das obras, é por meio da fé. E eu posso após o Paulo lembra que Deus uniu os judeus e os gentios, fazendo deles uma família só. Por isso, nós antes não participávamos, estávamos longe, mas agora chegamos perto pelo sangue de Jesus. E por isso, o apóstolo Paulo fala que não somos mais estrangeiros. Os judeus nos concederam até hoje estrangeiros. Mas no Novo Testamento, na família de Deus, nós somos membros. Nós somos santos e membros da família de Deus. Não é maravilhoso isso? Também interessante, o versículo 20, quando o apóstolo Paulo diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. E foi justamente essa pedra que os sacerdotes judeus, os fariseus e muitos dentre os judeus rejeitaram. Rejeitaram Jesus. Jesus era para ser o número um, a pedra principal. E até hoje, muitos não estão seguindo a Cristo. Estava lendo este ano, a previsão de alguns rabinos de Israel, a chegada do Messias. Alguns chegaram a anunciar que seria em abril. Abril já passou. E Paulo fala dessa tristeza que ele tinha. Paulo, lá no primeiro século da era cristã, em Romanos 9. Eu escrevi outro dia, num blog lá do YouTube, que mostra um rabino, né? Falando de uma forma até muito inteligente, reveladora a respeito do holocausto. Isso foi domingo passado, tá no vídeo do domingo passado. Eu escrevi, eu comentei, olha, ele falaria também iluminar a escritura de Romanos. Iluminar também a escritura aos hebreus, que é dirigida para a evangelização dos Romanos. E Paulo fala no capítulo 9 de Romanos sobre essa tristeza por Israel, o seu próprio povo, o povo que ele diz assim, Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo, de que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, excluído de Cristo, por amor de meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Eles são israelitas e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Mas eles não estão seguindo a Cristo, a maioria deles. Há depoimento de judeus que se converteram. Eu assisti também um depoimento que foi publicado em dezembro de 2016, mas esse ano eu estava vendo esse depoimento incrível de um judeu quando ele ficou sabendo que Jesus é o Messias. Você pode encontrar isso no YouTube. Poderemos deixar depois na descrição deste vídeo. É maravilhoso que há judeus que se converteram e creram realmente em Jesus Cristo, pelo sangue vertido lá no Calvário. Então a família mais feliz do mundo é essa que uniu os judeus e gentios como membros da mesma família, a família de Deus. Por isso eu canto com muita alegria, estou seguindo a Jesus Cristo. E deste caminho eu não desisto. Deixa eu contar um pouco a história deste hino. Uma das histórias que está relacionadas a este hino. Se deu com o pastor Hernandes, em Cuba, em 1959. Foi o ano que eu nasci. Ele cantou este hino. Estou seguindo a Jesus Cristo no momento mais difícil da sua vida. O que foi? Essa música é muito conhecida, não é? Você já deve ter ouvido essa música. Talvez essa história também seja conhecida a sua. E se não for, olha, preste atenção que coisa maravilhosa. E compartilhe depois este vídeo. Muitas pessoas precisam ouvir o significado disso, o sentido disso. Por isso que muitas vezes nós cantamos um hino e ele toca tanto o nosso coração e nós não sabemos porquê. Mas conhecendo a sua história ou uma de suas histórias relacionadas ao hino, isso realmente é muito espiritual. Aconteceu que em 1959, Fidel Castro, liderando uma guerrilha, tomou o poder do ditador Fulgêncio Batista. Mas nós sabemos a história que ele se tornou um pior ditador. E Fidel Castro, quando assumiu a presidência de Cuba, na cidade de Havana, que era a capital, uma das suas primeiras ordens foi mandar matar todos os pastores evangelistas, pregadores da palavra de Deus. Um desses servos fiéis de Deus, um servo fiel de Jesus, o nome Pastor Hernandes. Quando prenderam ele, o Pastor Hernandes, o guerrilheiro Fidel Castro foi até a prisão na presença de Hernandes e disse, negue-se Jesus ou morre, ou você morre, tuas duas filhas e tua mulher, homem. Hernandes estava firme em seguir Jesus até o fim. Ele pretendia ser fiel até a morte e não negou a Jesus. Era de manhã, o sol despontava das montanhas, a prisão vivia um silêncio mortal. De repente, narra a história, o silêncio foi quebrado pelos fortes pisados que traziam a esposa de Hernandes e suas duas filhas. Em fúria, os soldados comunitantes estavam prontos para mais uma execução. Hernandes foi trazido pelo general comunista e é ditada a sua última chance de vida. Os soldados entram com a mulher de Hernandes e as filhas do mesmo. A mãe, desesperada, chorava pedindo misericórdia ao senhor. E os soldados gritavam pedindo que se calasse. Em seguida, entra o general com o pastor e joga-o no chão. O general com as bíblias nas mãos fala, você é um pregador de mentiras, pregador de mentiras, negue seu Deus ou você e sua mulher e suas filhas morrem. Negue esse teu Deus ou elas morrem, negue. O pastor Hernandes firme diz, não, eu não nego, não. O general enfurecido fala, a sua filha morre, tragam-na. Então colocaram a primeira filha do pastor Hernandes no centro, pronto para ser executada. Era fuzilamento. Nessa hora o pastor começou a cantar, estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Os soldados atiraram na criança e mataram-na. Repetiram a ameaça ao pastor Hernandes, agora com a sua segunda filha. E ele já muito triste, horrorizado com tudo que estava se passando. Conseguiu manter a fé e prosseguiu dizendo que não negaria Deus. Mataram a segunda filha. Pegaram então a esposa, colocaram no ponto para ser morto. O pastor dizia a Deus que não conseguiria manter-se firme. Queria desistir quando sua esposa gritou-lhe, Hernandes, não negue a Deus. Mantenha-se firme até o fim. Não negue a Jesus. E ele olhando pela última vez o rosto de sua esposa permaneceu firme. Não, eu não nego. Fuzilaram-na. Os soldados agora pegaram o pastor e deram-lhe o ultimato. Ou negue-se Deus ou você morre. O pastor olhando sua família morta no chão levantou a cabeça e a voz e começou a cantar. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás não volto. Não volto, não. e mataram-no. Olha, essa é a família mais feliz do mundo. Não pela tristeza. Não pela tristeza do fuzilamento. Mas pelas honras e galardão que já receberam no céu. A família mais feliz do mundo é aquela que participa como membro de honra e honra a família de Deus. Jesus em Mateus capítulo 10 falou palavras nessa direção, nesse sentido. Mateus 10, 31 a 39 Portanto, não temais, valeis mais do que muitos passarinhos. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu pai que está no céu. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque vim causar hostilidade entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a Nória e a sogra. Assim, os inimigos do homem serão os de sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Algumas versões, outro texto paralelo do evangelho, fala quem ama até a esposa mais do que Jesus, não é digno. E quem não toma sua cruz, diz Jesus, e não me segue, não é digno de mim. Quem achar sua vida, irá perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, a achará. Eu pergunto a você, é Jesus o número um para você? Aconteceu uma coisa estranha comigo esses dias. Eu comecei a pensar em casar de novo. Essa é uma surpresa. Mas o que aconteceu? Minha sogra foi, por último, a que mandou uma mensagem. E quando minha filha me contou, meus olhos encheram de lágrimas. Eu amo muito minha sogra. Eu sei que ela me ama. E ela mandou uma mensagem pela Cristiane e disse, olha, eu tenho pena do Walter. Ele é novo. E ele está sozinho. Ele precisa casar de novo. Encheram os meus olhos de lágrimas. As minhas filhas já haviam falado, meu filho, amigos, até meu médico urologista. Então, eu pensando nesse Jesus é o número um, eu lembro aqui no púlpito da Igreja Batista Memorial, eu falei diante da minha esposa e de muitos irmãos, irmãos, tão bom lembrar isso, que eu amava mais a Deus. Deus em primeiro lugar. Minha esposa estava em segundo lugar. Eu tenho certeza que se estivesse diante de um fuzil no lugar do pastor Hernandes e Vilma, ela iria falar a mesma coisa para mim. Não negue, Walter. Não negue a Jesus. E se por acaso eu casar de novo, se isso Deus tem preparado para mim, eu gostaria de ter uma esposa com a mesma fidelidade da mulher do pastor Hernandes. Se Jesus não for o número um, nada mais vale a pena. O jovem rico encontrou Jesus querendo ir para o céu e perguntou, mestre, o que é de fazer para ter a vida eterna? E diz o evangelho que Jesus olhou para aquele jovem e o amou. E Jesus disse para ele, olha, guarde os mandamentos. Ele disse, eu tenho guardado. Eu honro a Deus. Eu honro o pai e mãe. Eu não mato, não roubo. E Jesus falou, falta uma coisa. Jesus sabia muito bem o que faltava na vida daquele jovem. Ele era avarento. As riquezas eram o seu Deus. E Jesus falou então para ele, então vai, vende tudo o que você tem. Vem e segue-me. E diz o evangelho que ele se retirou triste. Ele não seguiu a Jesus. Ele queria ir para o céu, mas não quis seguir pelo único caminho que conduz ao céu. Fidel já morreu. Já foi ao encontro do seu castigo. Já juntou-se ao diabo e aos seus demônios. Hernandes, pastor Hernandes, está aguardando o meu abraço lá junto ao trono. Ah, eu vou fazer questão. Depois de abraçar Jesus, abraçar o apóstolo Paulo, abraçar os meus familiares, eu quero encontrar esse pastor Hernandes. Eu quero encontrar a sua esposa, as suas filhinhas e dar um grande abraço e dizer que o que eles fizeram marcou também a minha vida. Sabe, Jesus é o primeiro. Porque ele é o único. Ele é o único que conhece todos os meus defeitos. Ele é o único que conhece todos os seus defeitos. Até aqueles que o diabo não conhece, que estão só no nosso consciente, que nós não falamos para ninguém. e mesmo assim, Jesus me ama. Jesus ama você. O jovem rico encontrou Jesus e o Evangelho diz que Jesus o amou. Mas ele se retirou triste. Ele escolheu não ter o amor de Jesus. Assim, uma esposa pode escolher não ter o amor. Um esposo pode escolher não ter o amor. Um pai, um filho, uma filha. O amor de Deus, o amor de Jesus. Como também as pessoas fazem descartando umas às outras por aí. Eu sei os defeitos de algumas pessoas. E mesmo assim, continuo amando. Sabe, o amor de Deus está derramado no meu coração. Como pastor, nós convivemos com isso. Não é? Os evangelistas, os diácios, os conselheiros cristãos. Paulo escreveu em Romanos capítulo 1 até o versículo 5 o seguinte. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo que também temos entrada pela graça, essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. a paciência e a paciência a experiência e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão por quanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha, Deus sabe seus piores defeitos e mesmo assim te ama. eu lembro ouvi o pastor Júlio Oliveira Sanches contando no acampamento de pastores batistas quando eu estava pastor em Presente Prudente por volta do ano de 1985. Foi em 1985. E ele contava que quando se converteu jovem, moço, lá em Sorocaba, família toda tradicional da Igreja Católica Romana, ele falou, chegou em casa e disse que havia aceitado Jesus, ele foi expulso de casa naquela mesma noite. Foi amaldiçoado por todo mundo, até o arroz, todo mundo, e foi dormir no banco da praça. No dia seguinte, alguns irmãos souberam e recolheram ele, acolheram ele. Se tornou um dos pastores mais brilhantes no estado de São Paulo e reconhecido até fora do Brasil. Eu tenho um amigo também, pastor Milton Nascimento, aqui de Guiratinga. Ele era um menino aqui em Guiratinga, um adolescente, quando se converteu. e ele também chegou em casa dizendo que havia aceito Jesus e ele foi expulso de casa também, amaldiçoado. E a sua primeira noite também foi no banco da praça, porque ele aceitou Jesus. Os irmãos souberam, recolheram ele em casa. Sabe, pastor Milton, meu amigo, pastor Júlio e outras pessoas escolheram Jesus e estavam firmes nisso, estavam seguras nisso. mesmo rompendo laços familiares carnais. Sabe, a família tem laços aqui no mundo. Uma coisa que muita gente ignora é que quando morre não há família no inferno. No inferno, sabe o que há? Diabo, demônios e almas perdidas. No céu há uma família, a família de Deus. todos os remidos pelo sangue de Jesus são membros da família de Deus, irmãos e irmãs de Jesus. E isso é maravilhoso. Aquele jovem encontrou Jesus, Jesus amou, mas ele se retirou triste porque não quis seguir Jesus. Fidel Castro já morreu, já foi ao encontro do seu castigo, juntando-se ao diabo e aos demônios. Você pode escolher também o ser membro da família mais feliz do mundo, a família de Jesus, a família de Deus, como o pastor Hernandes, sua esposa, suas filhas, a quem eu quero abraçá-los. Eu acho que você também terá esse desejo de abraçá-los junto ao trono da glória onde está Jesus. Eu faço questão de quando chegar lá, entre os primeiros que vou ver, depois de Jesus, Paulo, meus familiares, conhecer o pastor Hernandes, a sua querida esposa e as suas amadas filhas que foram recolhidas ao céu. Assim, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ah, estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto, não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto, não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto, não. O hino prossegue e diz se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto, não. Depois da luta vem a coroa e a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto, não volto, não. vem com a gente. Que Deus abençoe. Que todos nós sejamos membros da família de Deus. Amém.